Música No próximo dia 21, a Ana Kellen tem mais um desafio pela frente. A atleta de MMA tem no cartel 4 vitórias. Dessas, 3 por nocaute e nenhuma derrota. Na sua quinta luta nas artes mistas, a atleta vai enfrentar uma adversária de Tocantins. E para isso, os treinamentos estão intensos. Então, os meus treinamentos não param realmente. Eu treino três vezes no dia, às vezes até quatro. Eu estou nesse processo agora, eu estou da secagem, para desidratar. Faltam duas semanas. Mas assim, eu treino Muay Thai, Jiu Jitsu, Boxe. E isso durante a semana eu treino quase todo dia, todas as modalidades. A adversária de Mayana é Fabi Loura. A atleta placantinense tem dois títulos importantes no Muay Thai. Não vou dizer para você que a gente não procura saber alguma coisa para se preparar melhor. Mas que ela é uma super atleta. Ela é campeã de Muay Thai, ela tem dois cinturões de Muay Thai. Bom, essa luta promete ser uma grande luta, né? Tanto que ela tem o título de super luta, ela não vem defendendo o cinturão. Mas a adversária, por ser oriunda do Muay Thai, e a Mayana, por estar treinando bem o Muay Thai, isso para a gente vai ser muito bom. Porque para quem almeja galgar da graus altos, tem que passar pelos mais difíceis, né? Então, ela já foi testada com a submissão, já foi testada com o boxe dela. Agora a gente vai testar uma que é boa no Muay Thai. Então, ela vai ter a oportunidade de testar o ataque e as defesas dela de Muay Thai. Então, a gente está montando uma estratégia de luta de Muay Thai para ela. Então, vai ser um desafio bom, vai ser uma luta boa. E o que eu pretendo com isso é que luta bem para representar o Estado e estar lá fazendo uma boa luta também para as pessoas que estão indo pela torcida. Porque eu sei que a gente leva muita gente ali torcendo mesmo de verdade, não só porque é pelo Estado, mas amigos, parentes. Então, eu quero fazer uma boa luta lá para as pessoas que vão estar presentes. E a Mayana está de acordo com isso, está se preparando para isso. Então, a gente está esperando que venha o inferno para ela, que é o que a gente almeja, entendeu? É que venham os difíceis para que ela galgue. Se ela vai ganhar, se ela vai perder, é consequência do evento, da luta, que só um vai ganhar. A organização decidiu fazer uma super luta, não defesa de cinto. Eu também não compreendi o porquê, mas eles são donos do evento. Eu confio plenamente no Samy Dias e no Diogo Dutra, eles que sabem, eles resolvem da melhor forma. Então, eles estão fazendo uma super luta interestadual. O Amazonas contra Tocantins. Então, eu vou lá tentar representar aqui o guerreiro que nós somos e, se for preciso, eu vou dar até a última gota de sol e de sangue, se for necessário. Essa vai ser a sétima edição do Rei da Selva e a terceira luta de Mayana dentro do evento. Este que, aliás, na sua primeira luta, lhe rendeu o título de Rainha da Selva. Então, esse nome, ele me ajudou muito. Hoje, tem muita gente que não sabe Mayana Kelly, mas sabe Rainha da Selva, né? Mas, assim, é um título que eu adquiri e esse título, ele vai ser meu para sempre. Não, ah, por quê? Porque esse título foi único, foi para marcar a entrada das mulheres no mundo da luta no Rei da Selva. Então, graças a Deus, eu adquiri esse título. Eu gosto muito, eu acho muito legal quando as pessoas por aí me chamam assim, mas nada, nada que me deixe nas alturas com isso, não. Mayana não para. Depois do Rei da Selva, a atleta tem mais uma luta no Big Way Fight. E depois, tem uma novidade. Eu estou com o acerto já para o Django Fight para julho, né? Só falta o evento, decidir o dia, porque eles estão em negociação também aqui, né? Deve ser com o governo, com a prefeitura. E o Validi, ele falou comigo já, pessoalmente aqui, quando ele teve presente aqui em Manaus. E também pelo WhatsApp, e ele já falou que eu estou no card dele para julho. Ele só não sabe dizer o dia ainda. Então, eu estou me preparando para isso, eu já estava esperando por isso, né? A gente vem trabalhando já, visando esses grandes eventos. E a minha equipe já decidiu que nós já estamos preparados para dar um passo maior na carreira, que é lutar um evento grande como o Django Fight. Então, se a minha equipe decidiu, se a minha equipe já analisou e acha que eu estou pronta, então a gente vai lá para representar o Estado nesse grande evento que é o Django Fight.